Um ano e meio depois de divulgar que sofre de uma doença ainda sem cura e de se afastar dos palcos, a cantora canadense Celine Dion se prepara para lançar um documentário sobre a própria vida. O SBT Brasil conversou com a diretora do longa e antecipa um pouquinho do que vem por aí. Uma voz poderosa e emocionante que embala gerações. Há quatro décadas na estrada, Celine Dion tem o título de Rainha das Baladas Poderosas e coleciona 16 indicações ao Grammy e 5 estatuetas. E sempre repete, a voz é o condutor da minha vida. Mas por trás dos holofotes, a diva enfrentava uma batalha silenciosa. No documentário Eu Sou Celine Dion, que estreia nesta próxima terça-feira, a cantora mostra os detalhes dolorosos do seu dia a dia. A luta contra uma doença neurológica rara e implacável. Em 2022, a artista já havia feito uma declaração justificando o cancelamento dos shows por sofrer da síndrome da pessoa rígida, que afeta os músculos do corpo, principalmente do tronco e do abdômen, que vão ficando rígidos e aumentam de tamanho. A doença, por enquanto, não tem cura e afeta um em cada um milhão de habitantes. Em quase duas horas de filme, que também é uma grande homenagem à carreira da cantora canadense, Celine abre o coração sobre as dores diárias e espasmos musculares que não deixam seu instrumento mais valioso funcionar. A voz. Em entrevista exclusiva ao SBT Brasil, a diretora Irene Taylor nos revelou que ficou durante um ano dentro da casa da artista, filmando tudo, e teve total liberdade no processo criativo. Ela só me disse que queria que fosse um documentário com ela, e não outras pessoas contando sua história. Tive que trabalhar duro para descobrir quem é ela por trás do estrelato. Nos contou Irene. O filme retrata o lado que a cantora nunca mostrou antes. A vida em casa, os filhos, nada de maquiagem, e uma equipe unida em busca de dias mais leves. Quando ela viu a versão editada, disse que não precisava mudar nada. Me pediu, inclusive, para não cortar a cena com a equipe médica quando ela está em crise, revelou a diretora. Durante a pré-estreia em Nova Iorque, Celine falou que essa coragem de se expor, de mostrar cenas tão fortes e dolorosas, veio para conscientizar sobre doenças autoimunes. Mas é tudo que vem para mim agora.